Não, deixa ele ligar de novo Deixa ele ligar, deixa ele ligar de novo Ele não vai ligar não Bateria tá foda, deixa ele ligar Bateria foda Dá essa mazela lá Vai é, vai Vai gravar melhor, vai Bateria foda Agora pede um beijo pra ele É a citação de paz Muita loucura Cadê a duma? 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 Dom Catação de paz Catação de paz Aaaaaaah!